olá gente mais uma pequena receita tá é sempre me pediram já inclusive já fiz é sabão com a essência tá e me pediram para fazer andré faz uma pequena quantidade para mim sabão que não tenha cheiro que não tenha cheiro de gordura e outras coisas mais então eu gosto inclusive eu uso constantemente esse produto que eu vou colocar agora eu tenho essência de erva doce eu tenho essência de coco e eu tenho essência de maracujá e vai ficar uma delícia mas eu não vou usar a essência de maracujá tá vamos então colocar aqui a soda tem 140 gramas de soda em escamas 99 e vou colocar 150 ml de água para dissolver a sobra tá eu estou me afastando essa sobra ele sobe rapidamente vocês verão você nem precisar parar o vídeo tá vídeo super rápido ó já solveu então agora eu vou colocar rapidamente o óleo eu tenho um litro de óleo aqui meu óleo não está muito limpo gente tá ele está coado mas não está muito limpo tá um óleo bem sujo bem parece que foi bem utilizado utilizado e reutilizado pelo que eu pude ver aqui já me fizeram perguntinha sobre a minha colherzinha não foi nada caro gente só entrar acho que até em lojinhas de 99 vocês acham e eu comprei três eu comprei um pacotinho com três tá e eu queria aproveitar que eu tô mexendo né que eu não quero demorar com esse vídeo eu queria mandar beijos tem um monte de pessoas me pedindo para mandar beijos e mas tem tanto aqui tantas tantas pessoas né a maldina pediu para mandar um abraço por dia em salvador baía né então gente meu telefone está tocando eu não queria parar o vídeo mas vai ter que parar um pouquinho só um pouquinho de nada tá bom e já volto voltei gente era mais um brincalhão toda hora aqui agora sim ligando quando eu vou ver não tem ninguém tá gente então tem muitos pedidos muitos pedidos de beijos pedidos de lembranças a lurdina carvalho pediu para eu mandar um beijo para ela não manda um beijo manda um beijão para você lurdina tá manda um beijão a Edilene também mora na Bahia e pediu para eu mandar beijo para os baianos tá e tem tanta gente tem muito mais pedido aqui eu fui procurando porque eu ao invés a inteligente aqui ao invés de eu anotar os pedidos de beijos e de para fazer sabão separado ela coloca tudo junto então gente eu não vou colocar nenhuma dessas três essências tem também lavanda lá fora tem o camomila tem o alecrim mas eu vou usar leite de rosas porque eu gosto muito e porque também tira manchas se vocês não sabem isso aqui nem um sabão só de essências é um sabão de tiramantes tá gente ele tira manchinha da roupa eu tô colocando aqui só 100 ml ou 60 ml de leite de leite de rosas tá olha como ele foi engrossando não é um simples sabão de essência é um sabão tira manchas porque o leite de rosas ele tira manchas amacia a roupa olha como é que já está a minha bodeja já está aqui e eu já vou colocar se eu deixar um tadinho mais só aqui eu perco meu sabão então eu vou colocar logo Vamos a ajeitar aqui. Vamos ajeitar aqui. E vamos esperar o resultado, certo? Não é só um sabão com essência. O leite de rosas também tira manchas e amacia a roupa, tá bom? Então, nós vamos deixar ele descansar e nós vamos partir para outra receita. Fiquem com Deus. Olá, gente. Estamos aqui com o resultado da nossa receita. O nosso sabão com essência e tira manchas, que é o nosso leite de rosas, tá? Ele, além de perfumar, vê-se que a gente também usa ele em amaciantes, tá? Então, ele amacia a roupa, ele perfuma, ele dá consistência. Fazer ele ficar com aquela aparência, até mesmo de concentrado, né? Então, aqui nós fizemos, não tem nem 24 horas ainda que eu fiz, tá? Mas ele secou e eu resolvi desenformar. Vamos ver como é que ele ficou, certo assim? Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Estão um pouquinho afastados, né? Vamos aproximar vocês. Isso. Melhorou, né? Gente, tem muita gente reclamando das musiquinhas. Vocês podem mandar pra mim opinião sobre o que vocês acham da música, o que vocês acham que eu devo colocar, tá bom? Porque essas músicas, a maioria delas eu coloco porque são músicas que são solicitadas, que são solicitadas, que não são liberadas no YouTube. Mas quem sabe eu não coloco ali uma música que você gosta, tá? Vamos lá? E esses pedacinhos aqui, gente, não é pra jogar fora, não esqueço. Que as sobrinhas a gente junta pra fazer outro sabão. Esse aqui dá pra aproveitar, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Tem um potezinho aqui que eu deixei aqui de lado. Ó, vou colocar aqui dentro. Tá? E não esqueça que ele não ainda está totalmente endurecido. Por conta disso, eu vou até cortar o plástico. O plástico a gente... Pra não estragar o nosso sabão, né? Gente, eu tô com mais de três baldes de sabão que eu fiz. Já não tem mais onde colocar. E bem mais ainda aí. Mas eu não tô preocupada porque eu tô preparando a minha barraquinha, gente. Eu vou ter minha barraquinha. Vou fazer tanto que eu gostava de ver o meu avô fazer. Meu avô saía pela rua e vendia. Meu avô sustentou uma família de nove filhos assim. E depois o meu avô montou a lojinha dele. Mas que plástico mais difícil esse de arrebentar, meu Deus? Eu sou eu que sou lerda mesmo. Acho que sou eu, né? Como eu disse, ele ainda não tem 24 horas, tá, gente? Não tem 24 horas ainda não, tá? Então nós vamos agora levantar aqui o plástico e... Isso, ó. Formação limpinha. Vamos ver como que ele ficou por dentro. Ai, que cheirinho gostoso. Ó, gente. Aí aqui a gente ajeita ele. Bom que ele ficou... Ó, como é que eu aproveito? Eu faço assim. Bom que ele ficou parecido com sabão em barra, né? Por isso que eu não gosto de botar plástico e fica assim. Mas aqui pra mim as pessoas gostam mais que eu faça desse jeito aqui, né? Porque elas levam mais, né? Acabam levando mais. Então eu vou colocar aqui na forminha. Vou separar esse aqui. Os outros eu não coloquei plástico. Já estão prontos. Já vou desenformar daqui a pouco. Vou gravar o vídeo, tá? Ficou ótimo. O de bicarbonato que eu fiz com 7 litros. Já está seco já, gente. Olha aqui, ó. Agora só a gente deixar, tá? O processo de cura. Ficou uma barra muito boa. Eu preciso comprar uma balança nova. Que a minha deu tilt. Mas aí eu preciso criar condições de comprar. Olha, gente. Lindinho. Aí... Ai, André. Esses lenhãozinhos... É só fazer isso, ó. Você ajeitar antes de enrolar. Antes de você enrolar. Deixa ele secando em 5 dias, mais ou menos. Coloca o meu dentro da caixinha. E... Deixa ele secar. Tá? E depois aí que eu faço... Olha só. Tem um sabãozinho aqui que eu fiz. Ó como é que ele está. Já está até criando um salzinho. Pequenininho aqui. Justamente pro... Pro pessoal aqui mesmo. Porque eu boto também sabão a 50 centavos. Então essa barrinha aqui eu boto a 50 centavos. Pra aquelas pessoas que tem menos condições que nós. Entendeu? Ó. Ele está ali secando. Eu deixo secando. Eu vou ajeitando. Eu ainda não terminei de cortar. Como eu falo pra vocês. Esse aqui é de bicarbonato. E é bem... Ó. Fiz bem rígido mesmo. Ele está secando. Então esse sabão aqui eu vendo a 50 centavos. Essa barrinha aqui. Eu deixo secando. Então a mesma coisa vocês façam com esse aqui. Antes de vocês plastificarem. E de acertarem. Uma barra dessa aqui, gente. Dá pra gente vender a 2 a 2,50 centavos. Ou mais. Tá? Digo que tem um amigo meu que vende a 3. Mas não falo nada o nome dele. Senão eu vou que aguentar. Tá bom? Mas aqui ó. Aí se você não quiser. Você pode partir ela ao meio. Tá? E você faz duas. Duas. Se não quiser vender 2 a 2,50. 2 de 70 centavos. 2,80 centavos. Que porque o pessoal usa e gosta. Graças a Deus. Aquele detergente. Eu botei lá na loja. Eu tô vendendo. E a minha linda falou assim. Olha. Minha mãe não acreditou quando eu levei pra ela. Mas a panela da minha mãe tá brilhando. Nunca ficou assim. Teve um senhor que falou no canal que. Pô. Minha empregada deixa a panela ficar toda preta. Eu vou passar a usar esse produto aí seu. Porque. Pra ensinar ela a lavar a panela. Porque foi o jeito que ele arrumou. Tá vendo gente? Vou tirar essa parte aqui só pra vocês verem. Ó. Se você quiser acertar aqui é o correto né. Você não vai deixar aquela marquinha feia. Nem nada. Aí você usa uma faquinha melhor. Olha que coisa linda. Olha. Olha que barrinha. Gostosinha. Gostosinha. Eu falo gostosinha. Gente assim. Vocês me levam mão não. Porque eu gosto de ser natural. Não gosto de. Não quero também ser. É. Lugar. Nem nada. Mas. Pra mim gostou uma coisa gostosinha. Pois é. Porque hoje eu fui lá no posto. Pra tomar vacinas de. Febre amarela. Tinha um bebezinho tão gostosinho. Então vocês estão entendendo. Gostosinho é isso. Uma coisa assim bonitinha. Fofinha. Tá. Então. Esse. É o nosso sabão. Com essência. Tira manchas. Tá. E ele também. Dá consistência ao sabão. É o sabão. De leite. De rosas. Tá bom. Sabão. Com leite de rosas. Dá consistência. Perfuma. E tira manchas também. Porque a gente. Usa. Pra tirar manchas. De roupa. Quando a gente quer. Fazer aquela misturinha. Ou leite de rosas. Ou água oxigenada. Ou. E. Também. Nós sabemos. Que tira até a mancha do rosto. Porque eu vou colocar um vídeo. Pra vocês poderem ver. Que meu rosto. Tava manchado. Ano passado. E eu coloquei. Leite de rosas. E tirou a mancha. Graças a Deus. Então. Um beijo enorme. Pra vocês. Eu tenho. Muito beijo. Pra mandar. Eu tenho. Muitos agradecimentos. Pra mandar. Muito mesmo. Muitas pessoas. Me pedindo. Pra mandar beijo. Pra mandar abraço. Tá. Eu quero mandar um beijo enorme. Novamente. Pra Rosane Zanola. De São João Del Rey. Minas Gerais. A Rosana Santos. Também pediu pra eu mandar um beijão. Beijão. Também a parecida Fagundes. Ela parece que está na casa de uma amiga. Que fica em Americano do Brasil. Goiás. Setor de Vila Novas. Um beijão pra você também. Tá. E tenho muitos pedidos aqui. Tá. Pra fazer receitinhas. Isso é muito bom. Arlete Paula me pediu pra fazer um sabão pra tirar mancha de baixas axilas. Eu já fiz. Mas vou fazer de novo pra você. Tá bom. Jesus esteja no lar de vocês. Protegendo. Livrando. Não só no lar. Aonde quer que vocês estejam. Que ele esteja com vocês. Tá bom. Amo vocês. E aí. Tchau. 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 Tchau.